Eu amo estar na casa de Deus, sei que esse tempo é tempo de dificuldade, nós estamos um pouco ausentes da casa, mas nós somos a casa, somos morada, somos o templo do Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita em nós, então diga onde você está, seja bem-vindo, obrigado Deus. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser Eu sou apenas o teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero Ele está perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança Meu pai Ação da minha vida Meu pai Tudo o que eu preciso está Em ti Eu quero estar na casa Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo o que eu sou É para ti Vivo só Vivo só pra ti Me conheces Sabes Sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar Me amas Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Sou apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo Tudo o que eu quero É estar perto de ti Senhor Nos teus braços Deus Eu quero descansar Correndo Irei Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança Meu pai Ação da minha vida Ação da minha vida Ação da minha casa Do pai Comer em tua mesa Meu Deus Tudo o que eu sou É para ti Vivo Só pra ti Vivo Só pra ti Senhor Eu vivo Vivo Só pra ti Oh Amado meu Tu és a minha herança Meu pai Ação da minha vida Tudo o que eu preciso Estar em ti Estar em ti Eu quero estar na casa Do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo o que eu sou Meu pai Tudo o que eu sou Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Com Ele em tua mesa Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Oh Deus, eu vivo só pra ti Eu deposito todos os meus dias Eu gastarei todos os meus dias Vivendo só pra ti E vai valer a pena E vai valer a pena Viver só pra ti Vai valer a pena Oh Deus, eu sei Que vai valer a pena Viver pra ti Todos os meus dias Todas as noites Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Senhor Sou sustentado por tua graça Sou cuidado Obrigado Deus É Deus que nos segura É Deus que nos sustenta Com sua destra friel Ele te sustenta Ele te sustenta Com a mão direita Ele te diz Não tem mais Eu te sustentado por tua graça Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Receba ajuda Receba auxílio do céu Agora Você que está precisando Você que está precisando Na tua casa Você que está Dizendo Deus Como é que eu viverei Eu te sustentarei de pé Eu te sustentarei vivo Você vai sobreviver dessa Você vai sair dessa Tudo vai passar Obrigado Deus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Jesus maravilhoso Nós temos um coração grato por Deus Grato pelo seu amor Grato pelo seu cuidado Oh Jesus Aleluia Essa canção foi uma das primeiras canções Que eu já ouvi na minha vida Na minha caminhada de crente Na minha caminhada com Cristo E aos pés do Senhor É o lugar que nós devemos nos manter A gente faz tanto esforço Para nos manter em tantos lugares Mas o nosso maior esforço tem que ser Na cruz de Cristo Crucificado com Ele Oh Jesus Aleluia O meu Jesus maravilhoso És minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Botar-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme ao Deus Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para recar a minha fé Para recar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti Alcançará de Ti Alcançará de Ti Senhor Misericórdia Graça é luz Oh Deus Obrigado Tanto a redenção da cruz Obrigado Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és Tu Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para recar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti Alcançará de Ti Senhor Misericórdia E mesmo quando E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para recar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti Senhor Misericórdia Misericórdia Graça é luz Misericórdia Misericórdia Graça é luz No dia da preocupação Você vai gritar Para a tua preocupação E dizer Deus proverá No dia que alguém dizer Cadê o teu Deus? Cadê o negócio agora? Você vai gritar Com muita ousadia E dizer Deus proverá Deus proverá Esse é o tempo de Deus Se sustentar De Deus prover De Deus fazer coisa grande Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não falha Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Pra quê? Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Tem recompensa Tem recompensa 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 Por quê? E o meu Deus Não falha Não Não falha Não Não Vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá E o cordeiro Onde está? Deus proverá Deus proverá Oh, aleluia Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser Eu posso ser Recompensada E o meu Deus Não falha Não falha Não falha Não falha Não Vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu creio nessa palavra Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas, Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se escutar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, tenho socorro sim, Deus proverá, Deus proverá, não vivo pela vista, eu vivo pela fé então, Deus proverá, eu creio, Deus proverá, olho para o alto então, tenho socorro sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, eu como posse, Deus proverá, na tua casa, na tua família, onde você está, receba providência, Ele proverá nas estrelas, Ele proverá no depósito da tua casa, Ele proverá no financeiro, Ele proverá na saúde, Deus proverá na tua casa, Deus proverá na tua família, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, receba essa palavra, Deus proverá, Jeovagirê, 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 Ele era a própria roupa do povo do deserto, Ele era a rocha que mandava água, Ele mandou o maná, Ele cuidou do seu povo, Ele abraçou o seu povo, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, a toa, Deus tá cuidando de tudo, receba cuidado de Deus, em nome de Jesus, nesse momento agradeça a Deus, diga a Deus, obrigado, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu abraço,